Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental e melhor É impossível ser feliz sozinho O resto é maior É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de uma assim a brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais A eternidade Agora eu já sei Da onda que cerca é o mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver Amém Amém É impossível Amém Amém. 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 Amém.